Pela primeira vez desde a inauguração em 1983, uma empresa privada vai utilizar a base de Alcântara no Maranhão. A previsão é que um foguete sul-coreano seja lançado até quarta-feira, levando a bordo um sistema de navegação autônoma 100% brasileiro. De olho no mercado em crescimento, a empresa sul-coreana Inospace escolheu a base de Alcântara para testar o foguete produzido por ela. O Centro Espacial no Maranhão vai coordenar e monitorar a missão no espaço e, para isso, o veículo vai levar a bordo um sistema avançado de navegação autônoma, desenvolvido pela FAB e pela Agência Espacial Brasileira. O equipamento determina e orienta a posição do veículo por meio de sensores de movimento e rotação. O conhecimento e os cuidados exigidos numa operação deste nível fazem parte do dia a dia de quem trabalha no setor. Mas foi preciso uma logística especial para o transporte de um objeto com mais de 8 toneladas da Ásia até o local de lançamento. O foguete sul-coreano desembarcou no aeroporto de São Luís e, de lá, seguiu até a ilha de Alcântara. O percurso durou 40 horas entre trajeto fluvial e terrestre. É o primeiro lançamento de uma empresa privada na base de Alcântara. O local é considerado ideal pela proximidade com a linha do Equador, que reduz os custos com combustíveis, um dos principais gastos nessas operações. Para o governo brasileiro, é a oportunidade de ingressar num seleto grupo de países lançadores de veículos espaciais. O setor projeta que até 2030, quase 14 mil satélites comerciais sejam lançados ao redor do mundo. E o Brasil quer uma fatia desse mercado bilionário. O FACA OOF OOF OOF